A América tem um novo presidente. Aqui em Chicago, milhares de pessoas celebram a vitória de Barack Obama. As urnas fecharam há poucos minutos e tudo indica que o democrata seja o grande vencedor. Vive-se um ambiente de festa. Há cânticos, bandeiras no ar e a multidão espera para ouvir o discurso de vitória. É tudo por agora, a partir de Chicago, nos Estados Unidos. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada.